Olá galerinha, estou aqui para apresentar para vocês mais uma atividade, agora no livro investigar, esse aqui ó, abram lá na página 9, a página 9 vem pedindo para que nós façamos um paraquedas, que está aqui ó, primeiro façam a data aqui embaixo do dia que vocês estão fazendo essa atividade, ok? Então vamos seguir o passo a passo para confeccionarmos o nosso paraquedas e depois vamos brincar com essa atividade muito legal. Para confeccionarmos o nosso paraquedas você vai precisar de um saco plástico como esse, uma tampa como essa ou pode ser uma lata, o fundo da lata, durex, barbante cortado e pregador, um pregador. Vamos começar? E vamos usar, ó, o fundo da lata para marcar esse redondinho aqui, o círculo. E vamos marcar para cortar. Ó, já marquei e vou cortar agora. Aqui ó, marquei e vou cortar. Cortei o meu círculo, tá aqui. Agora eu vou prender quatro tiras de barbante do mesmo tamanho, ok? Vou colocar com o durex. Vou colocar cada um em uma ponta. Bem assim. Cada um em uma localização. Vai ficar bem legal o nosso paraquedas. Olha que show que vai ficar. Coladinho. Vai ficar assim, ó. Todo coladinho. Vamos agora amarrar. Vou juntar todas as pontas e vou dar um nó. E vou prender com o prendedor. Bem assim. Bem assim. Fiz assim. Vou pegar o meu pregador e vou colocar aqui embaixo, ó. Lembrando que a gente só pode fazer isso com objetos, tá bom? Pode ser um brinquedo, colocar na ponta. Vai ficar bem assim. Corta essa parte que ficou sobrando. E vamos à nossa brincadeira. Então, galera, antes de nós começarmos a nossa brincadeira com o paraquedas, eu quero mostrar pra vocês que nós também vamos fazer a brincadeira, ó, com a bolinha de papel. A bolinha de papel eu fiz com as sobras do material de apoio. Peguei aquelas sobras, amassei e fiz uma bolinha. Daqui a pouco a gente vai brincar e vai fazer a nossa experiência. Então, galera, mas antes de brincarmos, o nosso livro tá pedindo pra que a gente desenhe as nossas hipóteses. O que a gente acha que vai acontecer? Quem vai cair mais rápido? Na nossa brincadeira, nós vamos soltar do alto a bola de papel e o paraquedas. E o livro quer saber o que você acha que vai acontecer. Será que o paraquedas vai cair mais rápido? Será que a bolinha vai cair mais rápido? Então, desenhe aqui, ó, o que você acha que vai acontecer com o paraquedas e o que você acha que vai acontecer com a bolinha. Aqui embaixo, nós só vamos desenhar depois que fizermos a brincadeira, ok? Vamos à brincadeira? Então, galera, aqui eu tenho o paraquedas que nós confeccionamos e aqui eu tenho uma bolinha de papel. Eu vou unçá-los daqui de cima e eu quero que vocês me digam qual deles caiu mais rápido. Vamos ver? Vou jogar, hein? Um, dois, três e já! Então, galera, qual deles caiu mais rápido? Então, galera, respondendo a nossa pergunta aqui embaixo, o que aconteceu com o paraquedas ao cair e o que aconteceu com a bolinha ao cair? Vocês perceberam que os dois foram jogados juntos, não foi isso? Então, o paraquedas, ele foi caindo e ele foi abrindo, não foi? E a bolinha, ela desceu direto, tum, desceu. Quem caiu primeiro? Quem caiu mais rápido? Foi a bolinha de papel que está aqui. Por que, tia Rê, que a bolinha de papel caiu mais rápido? Porque ela sofre menos resistência ao ar. Isso aí! Ela resiste menos ao ar na descida. Ela não se movimenta tanto. E o paraquedas lançado no ar, ele acaba se movimentando por várias vezes. Ele se movimenta bastante. Então, o corpo que é o pregador, que é esse aqui, o corpo que é o pregador, quando ele vai caindo, ele começa a fazer força para baixo, puxando o paraquedas para baixo, e o ar faz força para cima, puxando o paraquedas para cima, movimentando ele para cima. Isso se chama, galera, gravidade. Ok? Então, respondido, o que caiu mais rápido foi a bolinha de papel. Então, eu vou desenhar aqui a bolinha de papel no chão. E aqui eu vou desenhar o paraquedas ainda caindo. E antes, como a gente escolheu, vamos desenhar da forma que nós escolhemos anteriormente. Ok? Aqui é a nossa hipótese, e aqui é o que de fato aconteceu. O que aconteceu? A bolinha caiu mais rápido, então eu vou desenhar ela no chão. E aqui o paraquedas demorou um pouquinho mais para cair. Então, eu vou desenhar ele no ar. Ok? E fechamos essa atividade. Beijos e até a próxima.